24 horas sendo carente criado pela lua, vou fechar esse personagem aqui, se você manda um vídeo comenta aqui embaixo, vou deixar um coração no seu comentário Olha a dona lua, com cara de game apronta, oi, talvez seja assim todo vídeo de 24 horas eu falando com vocês Enfim, hoje eu resolvi trazer 24 horas sendo carente com a gatinha da paçoca Então vai ter muita melação nesse vídeo, aconselho pra quem não gosta disso, só deixar o like e vazar Tá, parei, vamos lá né, vamos no banheiro primeiro Eu vou te quebrar, ele tá com o braço e eu não tá na criatura, como assim véi, eu vou te quebrar irmão Também te amo, olha um gnomo, é tão pequenininho Eu não sou pequenininha, vocês que são gigantes, meu tamanho é um tamanho normal de uma pessoa, metade de uma né Eu sofri dentro dessa casa gente Ah não, Tampia, Tokio, Evelyn, Stary, Hannah Olha o que você fez gnome, me espantou meus conhecidos Tô carente, compro um hamster Não quero um hamster, eu quero meu beijo que tu não me deu Não vou dar também não Poxa, só te soa que eu não alcanço sua carinha linda Me negando o beijo, depois fala que me ama Eu tô sendo iludida Ninguém me ama gente, eu vou morrer sozinha Você tem algum problema que em suas palavras faz a gente ser culpado? Ninguém me ama Meu, apenas meu Meu neném Tampinha Meu neném mais não Beijo, 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 beijo Me deixa cara, beijo As meninas Eu posso sair agora? Quero brincar De boneca, vamos Barbie Desculpa, Evelyn, te amo Ela não me deixa gente Ela tá muito carente O que você quer de mim, mulher? Ela quer dinheiro, cara Me desculpa, eu não tenho money Eu não quero, quero Mickey Eu quero você Mano, eu tô ficando com medo, sério Mas agora é sério, o que você quer, baixinha? Você com eu Eu quero atenção Você não me dá mais atenção Às vezes eu queria ser a mamãe Pra eu te dar Tem com quem falar Quer ser mamãe? Eu quero é que você pede minha mão Casa comigo? Eu não, eu, hein Mas você disse que queria que eu pedisse sua mão De um jeito mais romântico Com flores e velas Hum Ok, minha vida Tá bom, para Não aguento pressão, né? Minha estrelinha me bateu, cara Pega ele pra ela Ô, Luana De lá Meu Deus, a rola mó confusão Eu vim bem Tá bom, Lua Por que tá tão melosa? Eu te amo Você parece um carrapato, véi Eu quero a minha Luazinha de volta Que eu te agarrações Desculpe-me, no momento ela não está Sua mini mala Mó, essa casa é de doida Eu quero ir embora Você vai ficar aqui Trancada nesse quarto Sem poder usar o seu teleporte Não Eu tô te dando amor Você sempre quer isso Não tô exagerado E nem grudento demais O que eu fiz Pro teu namorado assim, cara? Magoou Você não cansa de mim, não? Mas é claro Tem vezes que você é irritante Pra caramba Ah, não Hum Você é muito pequenininha Muito fofa, cara Eu não pedi pra ser fofa Meu nome não combina comigo Eu não tenho nada de Dark Ok, pera Mesmo assim vai ficar aqui Eita Oxe, ela saiu O que chegou Mano, o que você tá fazendo? O Yato falou que queria esfriar a cabeça Então coloquei ele na geladeira Só que ele não quer sair E não me responde Gente, ele tá na geladeira Eu acho que você acabou com ele Sem pai Isso era pra ser o 24 horas Lua sendo carente Ou 24 horas cuidando da lua Eu também queria ser assim, cara Eu queria impressionar a Evelyn A minha Evelyn Morre, depois da outra vida Quem sabia você virou uma garota Eu queria ser homem ou... Você Mulher Você aqui disse que queria ser um homem No caso você se refere que é mulher Não Cheguei Hayato Socorro Abora no cinema com as gatas, Peter Bora, meu conhecido Eles simplesmente não me convidaram Tô carente ainda Quero Todd Depois quero toda a sua atenção Tô me sentindo um prisioneiro Faltam quantas horas? Cinco horas Ai, eu cansei Nossa, cansa dos meus beijos Me solta, mini carrapato Ah, tu vai me deixar Eu vou tomar banho, mini Pra que eu estou gerosa ainda? Não é questão de estar gerosa É questão de higiene Deixa eu tomar banho com você, então Namorados não tomam banho juntos A gente dorme na mesma cama, véi A gente brinca Por que não podemos tomar banho juntos? Porque eu quero meu espaço Você ficou o dia todo em cima de mim Já deu Poxa Vai lá, então A cara dela, véi Ela vai aprontar alguma coisa, mano Oi Lua Você é muito kid, Lua Seu gritinho foi o melhor Tira a roupa Ela é minha Vem tirar O que? Meu Deus Sacude na Lua Não, não vou tirar Te amo, praga Que fofo Me sacou de depois falar que me ama Até parece que vivemos a vida perto um do outro E vivemos Sua vaca Bronto pra mais emelação? Admita que eu sou a melhor namorada do mundo Eu já vi melhores Ai, que inculce, véi Sua vaca Desculpa Desculpa Ai, a tinta da paçoca Desculpa, mozão Sai Não me toca Ai, pra que agredir Deixa eu sofrer no meu canto quietinha Vou procurar a Janine, então Vai procurar a Janine E nada, viu Mentira Vai lá Vai Eu fui a única que conseguiu tirar vários sorrisos seus Mas se quiser serem feliz com ela Vai lá Peppa Pig Gótica Oi, viu Bonito Acho que acabaram as horas Finalmente acabou Cadê ele? Comemorando Pronto? Pro segundo round? Que? Morreu Eu acho que por um momento você fez o seu namorido dar um piripaque Enfim, meus amigos Eu gostei muito Me diverti muito assistindo Espero que vocês tenham gostado também Não se esqueça de passar no canal da Lua Criadora Link aqui no primeiro comentário fixado Deixa o apoio de vocês lá que é muito importante Deixa muito like Se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui Então beijando a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui